E aí gamers, beleza? Aqui é o Léo de galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez gamers hoje estou aqui com Super Mario World E pessoal, esse vídeo vai ser um vídeo especial porque eu vou fazer um desafio aqui no canal e eu quero que você deixe no campo de comentários também desafios como este Eu vou completar 5 fases, as 5 primeiras fases do Super Mario World e vou fazer isso sem tomar um golpe Vocês estão assistindo aí direitinho, eu já estou gravado, eu estou fazendo áudio por cima para você assistir e ver Mas não foi tão difícil, também não foi muito fácil, só que eu comecei pelo Super Mario porque é um jogo bem simples, não é um jogo muito difícil Eu quero que vocês, novamente, eu quero que vocês deixem aí embaixo na descrição algum game, já passei a primeira fase, algum game para eu fazer isso Pode ser esse desafio também como pode ser outros desafios Então eu peço para vocês que comentem porque é muito importante vocês ajudarem nessa parte Segunda fase e nesta fase aqui é bem simples de passar, vocês perceberam ali que a primeira fase eu saí correndo, desviei, pulei e tal A segunda fase ela é até mais fácil que a primeira, você tem que só pegar esse casco, sair correndo, não mata ninguém, corre, corre Até chegar um inimigo na frente, onde ele vai sair ali do cenário e aí ele vai encostar aqui, isso, pronto É bem simples, não é difícil, você sempre aperta o botão A do controle do Super Nintendo, o B e segura o Y sempre Se você estiver usando o controle do PS1 ou outro tipo, você usa o quadrado para correr, o X para pular e o bolinha para dar o giro Não assisti nenhum vídeo e também eu não encontrei nenhum vídeo de alguém fazendo isso Se vocês já sabem, alguém que já fez isso parecido, algum americano, algum outro youtuber de outro lugar Ou até mesmo brasileiro, vocês me avisem porque aí eu posso dar uma assistida Eu estou fazendo isso porque eu acho que ainda não tem aqui na plataforma Então se você aí acha que isso é impossível, não, isso é bem comum Só que claro, você tem que ter muito treino Então se você, caso seu amiguinho aí ele nunca viu, deixa para ele aí o link e ele também pode assistir Essa fase é muito importante você não correr como você corria na segunda Corra um pouco mais devagar e sempre usa mais o botão do giro do que o botão do foro Na quarta e penúltima fase, essa fase é um pouco chata porque no final dela vocês vão perceber que tem uns bichos que ficam andando na água Que não são peixes, se você souber o que é isso, deixa no campo de comentários E aí você pega esse casco, joga para cima, pula e toma cuidado para não encostar neles O bom se caso vocês vão cair neles, vocês apertem o botão A do Super Nintendo, como eu tinha falado antes O botão de giro e aí você pula em cima deles e você não vai tomar golpe, nada Aqui você pula e passamos mais uma fase A fase do castelo, ela é a mais difícil, obviamente né, de todas que a gente já passou Tem que tomar cuidado porque essas tartarugas aí, eles ficam em cima atrapalhando O bom é pegar esse P, jogar para cima, ó, aí você jogou, aí volta um pouquinho Ativa, pega a florzinha e sai para frente Não perca a florzinha porque lá no chefe vai ter uma tática que você vai ter que fazer bem rápido Para poder passar sem tomar um golpe O chefe ele é bem chato no sentido de você não tomar golpes Porque ele tem uma dificuldade baixa, só que para você passar sem tomar golpe é bem hard Aí você vai na porta Aqui também, não precisa ter pressa, tá? Mas caso você quiser ir mais rápido, você vai indo e empurrando a tela Existe um bug, eu não sei se é essa versão aqui, do Super Mario World Que você vai empurrando a tela até ela vai mais rápido, tá? Mas aí depende de cada versão, cada run, né? Ó, essa aí quase morri Aí aqui, ó, a gente tem que tomar cuidado com essa plataforma que ela fica se mexendo Agora é assim E nós temos que entrar na porta Não pula, joga, 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 joga E isso, pronto, é muito simples O que acontece tem duas formas Pode ser essa forma que vocês viram Que você dá um pulinho nele e joga vários foguinhos nele Ou você espera a plataforma virar para a esquerda e para a direita E você pula uma vez na cabeça dele e joga três fogos Essa é só três Então galera, é isso, eu vou terminar o vídeo por aqui Se vocês gostaram desse tipo de vídeo diferente, fazendo desafio Você deixa no campo de comentários que eu trago mais Galera, é isso aí Comenta, divulga, se inscreva no canal Dei favorito Valeu e tchau